Meu primo chegou pra mim pouco antes disso, em 2002, 2001 a gente começou a gravar a série Sábado 14 não tem mais na internet ninguém acha isso foi meu primeiro trabalho de artista e era uma versão cômica do Jason tipo, na sexta-feira 13 o Jason é um assassino mas no Sábado 14 o Jason é um... a história é ridícula sim, mas basicamente a gente rodava São Paulo, ia nos eventos fazia... era uma mistura de Jackass com Dirty Sanchez e uma pitada de Chaves essa época o Jackass era bem famosão exato, então era um negócio bem retardado e eu era um dos que mais me quebrava nas gravações meu primo e eu, pra variar e aí o pai dele chegou pra ele e falou, olha eu treinava com o pessoal da Luta Livre eu falei, mas como assim? esse cara tem gente da Luta Livre e nunca me falou porra nenhuma até que a gente foi no dia... não lembro exatamente qual era o dia, sei que foi aí próximo de de setembro de 2004 nós fomos na academia lá estava o Bob Júnior com a bandeira da BWF atrás era um logo diferentão que ninguém acha que ele nunca viu que era tipo as letras BWF escrito meio que uma gosma assim, muito louca eu vi em algum lugar é, um amarelo e branco é velho isso aí é bem velho mas é zero que vocês se bobear mas é zero que eu também é zero que eu aí eu olho pro ringue e tá o Xandão o Pecos que pouca gente conhece e mais uns caras treinando eu falei, caralho tô em casa achei o que eu queria tô aqui e aí no dia primeiro de setembro de 2004 às 19 horas não vou lembrar que dia da semana que era mas eu lembro que foi esse dia meu irmão quase gêmeo meu primo eu estamos lá começando a primeira turma de alunos do Bob Júnior como BWF já tinha alguns lutadores ele treinava mas eram na época campeões do ringue e ele tava super hesitante ele não queria abrir treino de jeito nenhum ele simplesmente falou não quero mais treinar ninguém eu vou seguir minha equipe com o que eu tenho aqui e nós batemos 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 até que ele abriu e aí assim de lá pra cá 17 anos entraram dezenas de pessoas eu sou o único que ficou meu irmão parou uns dias depois uns anos depois meu irmão ficou um ano e pouco meu primo que era um cavalo de 2 metros de altura e cento e tantos quilos parou também vivia se lesionando e foi rolando e eu fiquei e aí em 2005 o Bononi chegou por lá também ele veio se eu não me engano já tinha treinado alguma coisa com a Braluli não sei não lembro direito e em 2005 foi quando eu comecei a lutar depois de mais ou menos um ano de treino sendo que nesse um ano eu fiquei 6 meses sem sequer pisar no ringue era só treino no tatame o Bob não deixava a gente subir no ringue enquanto não soubesse fazer as quedas direito era foda filho vocês estão pensando que treino de luta livre é difícil vocês não viram nada vocês não pegaram um vingador da pá virada vingador e lutador das antigas quando ele chegava lá de mau humor que ele te dava um tapa na terça você chegava lá no sábado e sua orelha estava doendo é o treino de luta livre era assim o old school era assim e aí e aí e aí e aí